1990 pelo governo de Fernando Collor Nascido no Rio de Janeiro, Fernando Collor de Melo foi o 32º presidente do Brasil. Foi o primeiro presidente eleito pela população depois da ditadura militar. Foi um governo agitado, já que o presidente não parecia disposto a governar respeitando a democracia. Atacou adversários e se voltou contra o Congresso, e na tentativa de conter o aumento desenfreado da inflação, fracassou ao realizar o confisco das poupanças, uma medida traumática para os brasileiros. E por causa de acusações de corrupção em um esquema de tráfico de influência, sofreu um processo de impeachment que tirou ele do cargo em 29 de setembro de 1992.